O que é show? O que é show? Vem que é bom, vem ficar contente O que é diferente está no SBT A informação atual, presente Humor inteligente, emoção pra sentir Artistas, cidades, o mundo inteiro aqui Notícias, verdades pra você ver e ouvir Música, piada, distração, jogos, garotada Curte, são muito herói e paga a sensação Todo pra você Quem procura? Acha aqui! Quem procura? Acha aqui! Sonho, realidade, qualidade e diversão Quem procura? Acha aqui! Quem quer magia, paixão, alegria Quem quer companhia? Acha aqui! Quem quer talento, ação, movimento Quem quer sentimento? Acha aqui! Quem quer saudade, amor, amizade E a felicidade? Acha amor, paixão, alegria Quem procura? Acha aqui! Quem procura? Acha aqui! Quem procura? Sou pariedade, a verdade e o coração Quem procura? Acha aqui! Quem procura?